E para quem deseja participar do dia D, uma ação realizada pela Defessoria Pública de Sergipe tem até amanhã para realizar o seu agendamento. Este ano a ação tem como tema o reconhecimento voluntário paterno. Quem conversou com a gente sobre o assunto foi a Defessora Pública Glaucia Amélio. É um evento a nível nacional, onde iremos oferecer alguns serviços. Exame de ANA gratuito, a segunda via da certidão do nascimento gratuito, audiência de conciliação e mediação, orientações familiares. Agora, devido a Covid, é necessário que se faça o agendamento. E o agendamento vai ser até amanhã, pelo telefone 3205-3700.